É uma pessoa, um humor diferente Uma goa retada que alegra muita gente A galera já sabe, Gerard já tá curtindo De quem eu tô falando, esse menino O que eu tô querendo é uma brincadeirinha Com essa danadinha O que eu tô querendo é uma brincadeirinha Com essa danadinha O que eu tô, o que eu tô querendo é uma brincadeirinha Com essa danadinha Tentar um pouquinho por aqui Eita, minha Nossa Senhora, olha Que morena linda da pílula Eita bicho bom, meu Deus do céu Vixe, pelo jeito é um pé rapado Vixe, pela cara é patricinha Nariz empinado Mas mesmo assim eu vou jogar meu charme, né? Vai que não custa nada arriscar Vai que cola, né? Deixa ela passar aqui Ô moça, você pode me dar informação? Pois não, fale logo que eu tô com pressa Ô moça, você pode me falar qual é o caminho mais perto assim Pra eu chegar no teu coração? Ó, você faz o seguinte Pega aquela rua direto e vai pra casa do caralho Eita moça, precisava ser tão grossa assim não E olha que eu ainda fui gentil com você Ó, bem que você podia ser mais um pouco educada, sabia? Quero nem conversa com um pé rapado como você Eita, que eu já vi que eu não tenho chance com você mesmo, né? Não mesmo, desculpa aí Porque eu sou muita areia pro seu caminhão Não, 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 eu já entendi, moça Ei menino, ei Sai de perto aí da Ferrari aí Que é pra não arranhar, sai de perto Aquela é sua Ferrari? É, bonita, né? É, bonita igual o dono Você me acha bonito? Sim, bonito e gostoso Quem é gostoso? Você Eu sou gostoso? Sim Ah, então se você tá falando que eu sou gostoso, então eu sou gostoso Vem cá, mas gostoso tem nome? Ah, tem, meu nome é Severino Pinto, viu? Pinto com dois P Mas por que dois P? É pra dar reforçada no Pinto, sabe? Mas esse Pinto tem reforçado mesmo? Ô, se é Então, vem cá, quando é que a gente vai dar uma volta na sua Ferrari? Ah, quando você tiver um tempinho, aí a gente pode marcar pra ir Eu tô com tempo agora, eu tô livre Ah, é? Agora? Sim Você tá livre? Olha, eu gostei de você, viu? O que eu tô percebendo assim Mas me diz uma coisa Você não é interesseira não, é? Não, 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 eu sou independente, tenho meu trabalho É, por acaso assim, se eu fosse pobre, você ficaria comigo? Claro que sim Ah, legal É, outra coisa assim, e se por acaso assim eu fosse desempregado, você ficaria comigo? Claro que sim, mas como não é seu caso, que tal a gente ir lá na sua casa? Na minha casa? Sim, na sua casa, pela Ferrari, já vi que você deve ter uma noção É, digamos que a minha casa assim, ela é aconchegante, sabe? Já vi que você é modesto Ah, é, mas vem cá, deixa eu te falar, não vou esconder não, não vou, sabe? Assim, aquela Ferrari ali, ela não é minha não, sabe? Como assim? Não, é porque assim, eu falei que era minha assim pra testar você, pra ver se você era interesseira ou não, sabe? Não, tô acreditando Não, mas assim, né, como eu já percebi que você não é interesseira, que você mesma disse, né? Que ficaria comigo se eu fosse pobre, que ficaria comigo se eu tivesse desempregado, aquela coisa toda Então, né? Eu nem tenho a Ferrari, que não é minha, eu tava aqui na verdade olhando, eu trabalho com planilinha Aí eu tava olhando a Ferrari, depois eu recebi um trocadinho, né, do carro E eu também, eu não moro na mansão não Mas que vive aí, eu tenho uma mansão, eu tenho minha Ferrari, quanto mais a mansão Na verdade eu moro num quartinho dos fundos, lá na casa da minha mãe, sabe? É um kit netzinho assim, que fica a sala, já é quarto, cozinha, banho, já é tudo dentro do coração, sabe? Meu carro fofo lá Ah, pela sua cara já deu pra ver que você é um pobre lascado mesmo É, mas assim, né? Mas tu não liga pra isso não, né? Ah, tu acha que eu vou ficar contigo um pobre lascado? Ué, mas tu não falou que não era interesseira, que não ligava pra essas coisas? Ó, escuta aqui, meu filho Eu sou muito areia pro seu caminhãozinho Eita, rapaz Ô mulher, já vi que ela é interesseira e que não tem coração Eita, rapaz, não custava nada, só ia embora, precisava dar o chute da bola, não precisava, rapaz Sabe de nada, inocente E acabou o nosso vídeo Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário E de compartilhar esse vídeo pra dar aquela força no canal Um forte abraço e até o próximo vídeo Tchau Tchau